Olha as camisas que eu tenho, se não tem ainda Vai no site agora e faz o simples juvenil Frase original, pois cópia não tolera E no carnaval é quando o estoque zera E coisa boa é o que a gente espera A concorrente olha e pensa Deus me livre, mas quem me dera Isso é batalha do Atlântico, a dois MC, mano Na plateia que é o quê? Sangue! Isso é batalha do Atlântico, a dois MC, mano Na plateia que é o quê? Sangue! Uou, 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 uou Acabando com os dois MC, que é Zé Buceta Vê por que agora, sem sentar no colo do capeta Vou atirar em vocês com poesia e não bereta Eu vim aqui é pra rimar e não parar, sustenta a treta Cala a boca, mano, seu parente Não é colo do capeta, no seu caso, você senta no tridente Aê, você vai destruir rimando o desembolo Mas em questão de freestyle e não é senso de subsolo Mano, cê é fraco, usa sua imaginação O canal do Dimas tem uma repercussão Ele fala de capeta, mas você é um cuzão Eu sou Dante Mechiel e é o termo inferno na palma da minha mão Uou, 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 uou Então é isso, agora eu vou rimar e vou te expoar o clima E aí, uma grima sem fazer regime Eu sou o Mutini Foda-se, vocês são creme Eu acabando aqui nessa disputa Eu não sento no colo da capeta, mas cobriga o tridente Mas tem mais garra que você e sua dupla Mas tá ligado, eu posso ser falhado no improvisado Eu sei que você falhou, pois em questão de rima é carente, não é de dente Com esse barco cê precisa de tridente Vai se comente, vai ligar no seu jumento Você precisa de argumentos Ah, o que cê tá falando, irmão? Essas merda que cê fala, você tá de tiração Suave parceiro, você reclama Se botar um desodorante e um isquero é o lança-chamas Uou, 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 uou O barulho vai bater? Quem terminou, BKL e a DM. Quem acha que eles são melhor, faz barulho? Quem acha que o timo Z, CH faz superior, faz barulho? Tima CH 1 a 0. Aí, aí! E ele, e ele? Você deixava? E você? Eu não! Nem um passo. Você deixava machado? Eu não deixava. Aí é o que deixava? Eu deixava. E o Andão? A história que você conhece? Então, vai! Sem caô! Sem caô! Levanta a mão, levanta a mão! Vem pra batalha, pra passar válvita! ô,ô,ô essa é a história de Anão Kid Chamaba Anão technchava essa é a história do Anão Kid babava Anão technchava A não deixar, vai Aí, vou fazer uma rima aqui Representar o gueto Tá ligado que eu chego o bagulho E agora esses dois MC eu dei Tô falando com vocês com todo respeito Ah, meu real, você não tem conceito Cala a boca, Pinoc Porque eu tô falando com o Gepeto Ah, meu real, você mandou eu Cala a boca, você disfarça Você me ganhando aqui vai ser Um conto de fada Você fala que você representa o gueto Você não foge do traçante Nem com um amuleto Cala a sua boca, você não vai tendendo No caminho é fada Te mato e no YouTube ativam o sininho Vai se fudendo Tá ligado, eu vou se ouvir Tá ligado, eu dei pra você Boar mais na batida, você respirou Ei, tá ligado, meu parceiro Que esse cara aqui é o calo É o Tima chegando agora na batalha Mostrando que é um embalo Ele chegou assim, tipo Vocês repararão, meu mano É que eu descobri que o Mc L É melhor vesticulando do que rimando Uou! Tá ligado que eu arrumo treta Agora eu vim destacar Esse é o ADM, o flow de Beretta Você falou, o rap é o meu amuleto Tá ligado, eu não sustento treta Eu acabei de ver a situação É o meu amuleto O CH, o Tima é sua muleta Demorou, parceiro Vai ser facinho Esse cara vai perder aqui Pra cima de mim Você vai lá no YouTube E assina o sininho Pirilin, pirilin Lota os MCs ruins Tá ligado, fã, nessa levada Que esse do Pirilin Acabo contigo, mano Isso é vídeo cacetada Eu sou ruim em rimar Tá ligado, você fica em Pirilin Você é ruim Porque ficou no cheirinho do nacional Por dois anos seguido Muito obrigado Lembra, camarada Um lugar que você nunca vai chegar Olha só que eu vou lá no último ano na batalha Logo vai disparar Eu sou muleta Entendi Mas como MC Pelo menos a muleta é confiável Diferente de você como MC Parou pra bater Aí quem terminou Foi o Dimas do CH Quem acha que eles são melhores Faz barulho Quem acha que o MC L E o ADM Merece o terceiro lado Faz barulho Dima do CH Próxima fase Jovem preto rio O meu bolso tá cheio E eu nem trafico Jovem preto rio Não era pra eu tá vivo Deram veredinho Jovem preto e rio Não era pra eu tá vivo Deram veredinho